Olá, muito bem-vindo a mais uma aula de violino, essa é a nossa quinta aula e hoje nós vamos falar sobre a mão esquerda, a mão que faz as notas e sobre escalas. Na última aula nós falamos sobre produção do sol, então se você praticou bastante, você já sabe tirar som do violino e isso é muito importante porque começa a ter graça tocar violino quando a gente junta as duas coisas, o arco. E a mão esquerda, ok? Nós aprendemos também a postura correta para segurar o instrumento e se você praticou bastante e sabe segurar muito bem o instrumento agora, com uma boa postura e principalmente se você consegue segurar o instrumento sem a ajuda das suas mãos, tá bom? É muito importante que você chegue a esse ponto para que sua mão esquerda fique livre e o mais relaxada possível. É muito importante nesse momento, quando a gente fala de postura, não só a mão do ar e o nosso corpo, mas a nossa mão esquerda também. Também é possível desenvolver lesões e também travar o nosso desenvolvimento no instrumento se nós tivermos uma mão esquerda dura, tá bom? Então é importante que você segure bem o seu instrumento para que você possa tocar de maneira mais relaxada, tá bom? Sem precisar segurar o instrumento é muito comum, né? Quando não se está com uma boa postura aqui, querer segurar o instrumento assim com essa mão, né? Ou dobrar o pulso assim, bom, aparece de tudo. Então precisa prestar bastante atenção. Como que nós fazemos? É bem simples. Eu vou virar aqui, dessa forma. Coloca sua mão na barriga e de maneira natural, da mesma maneira que sua mão fica na maior parte do tempo, se você deixar ela do lado da sua perna, apenas deixe ela levantar e vire a face da sua mão para fora. Se o seu violino estiver aqui, você vai virar, levantar e virar a mão, né? Ela estava assim, você vai virar assim. Vai colocar o polegar. Ah, eu coloquei algumas marquinhas aqui. Eu imagino que o seu violino deve ter. Se você não tem essas marquinhas e você está começando a tocar, é interessante que você tenha. É lógico que mais para frente essas marquinhas não existem. O violino é um instrumento que não tem trastes, não tem referência, como no violão ou no piano, tá bom? E o objetivo é tocar sem essas marquinhas. Mas essa referência visual é muito importante no início. Caso você não tenha, fale com o seu professor. Tudo bem? Bom, se você está com as suas marquinhas aí, no lugar certo, é importante. O seu professor vai fazer isso para você. Coloque o seu polegar na primeira marca e deixe os seus dedos caírem naturalmente, ok? Pode experimentar, encostar na corda, certo? E como que acontece? O que vai acontecer aqui? Quando eu faço isso, eu não posso deixar os meus dedos assim e nem assim, tá bom? Eu não posso colocar a minha mão aqui e afastar os meus dedos. Se o meu cotovelo estiver lá para trás, não vai funcionar. Eu preciso deixar aqui, tá bom? Para que eu consiga tocar sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, olha só. Tem um espacinho, vocês podem olhar aqui, vai diminuindo. Entre o espelho, que nós vimos lá na primeira aula, e a corda. Quando eu coloco o dedo, a corda encosta no espelho. Só que nós vamos fazer isso com esses dedos. Então, é bem fácil fazer isso. Olha só. Eu encosto o dedo. E olha onde o meu dedo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Meu cantinho do dedo. Sempre o canto dos dedos. Eu vou desenhar aqui. Para que fique claro. Olha só. Sempre os cantos dos dedos. Nunca o centro ou o outro lado. Porque se eu tocar dessa forma, né? Eu vou ficar assim. Eu vou tentar virar demais e não é o caso, né? Como o nosso instrumento está de lado. E além disso, o braço é curvo. O espelho é curvo. Nós encostamos o cantinho do dedo. Veja só. Tá bom? Então, voltando aqui. Eu encosto o dedo aqui. Eu estou fazendo na corda lá. E colocando o meu dedo na primeira marca. Eu não preciso fazer força nem espremer assim. Como eu disse, tudo no violino é sempre muito delicado. Muito relaxado. Tá bom? Muito cuidado. Agora eu vou colocar o segundo dedo. Na segunda marquinha. E deixo o meu primeiro lá. Não faça isso. Tente deixar os dois. E o terceiro dedo. E aí eu vou fazer isso na corda Mi. Coloco o primeiro dedo. O segundo dedo. E o terceiro dedo. Se eu virar aqui, vai ficar assim. Não dá para ver muito bem. Na corda Laos. E na corda Mi. E na corda Mi. Tá bom? Pratique aí. Junto comigo. Ok? Muito bem. Eu falei no início da aula sobre escalas. O que é uma escala? A grosso modo, é uma sequência de notas. Nós vimos que essa corda se chama La. La é uma nota. E cada vez que eu coloco o dedo no braço do violino, eu mudo a nota. Tá bom? Então, quando você colocar o dedo aqui, você vai mudar a nota. E aí vai ter... Você vai conseguir tocar uma outra nota. E nós vamos ter várias possibilidades. E aí nós vamos conseguir tocar várias músicas. Combinado? Então, se você praticou bastante a produção do som. Na última aula. Agora você vai colocar o seu primeiro dedo. Olha só. Outra nota. Outra nota. E como se chamam essas notas, né? Você não precisa entender isso agora, mas todas as notas que eu vou falar aqui fazem parte da escala de La. Se você colocar os seus dedos na marquinha, na corda La, desse jeito, e na corda Mi, observe que a primeira marquinha é distante da segunda e a segunda é próxima da terceira. Tá bom? Portanto, não coloque o seu dedo afastado. Outra coisa. Quando você estiver olhando aqui, pode parecer que não dá para ver muito bem. E é assim mesmo. Às vezes, não dá para ver muito bem. Quando você colocar o dedo em cima, a marquinha vai desaparecer. Tem que ser assim. Tá bom? Então, vamos aprender as notas. Depois do Lá, vem o Si. Depois do Si, vem o Dó. Dó sustenido. Depois nós vamos entender a fundo isso. O Ré. Depois nós temos o Mi, que nós já aprendemos. É a corda solta. Fá sustenido. Ou Fá, simplesmente. Sol sustenido. Sol. E Lá. Mais uma vez. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Vou tocar toda a escala com a variação A. A variação do chocolate quente. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Essa é a escala de Lá no violino. Ela já vai servir para tocar muita coisa. Tá bom? Então, agora o próximo exercício. Tente fazer a variação A bem devagar. E colocando um dedo de cada vez. Uma coisa muito importante. Quando você chegar na corda Mi, você vai abaixar o seu cotovelo. Como eu falei na última aula. Vocês devem lembrar. E para voltar, vocês devem subir um pouquinho. Nunca deixem seus dedos distantes. Senão vai acontecer isso aqui. O que aconteceu? O meu dedo caiu no lugar errado. Então, eu preciso deixar os meus dedos próximos para eles caírem sempre na marquinha. Combinado? Bom, qualquer dúvida, mande uma mensagem. E bons estudos. Até a próxima aula. Tchau.